E a questão de você ser reconhecido como um líder, eu acho que está muito na linha daquilo de como você pensa, como você age, o que você fala, a ética, a condução, principalmente das relações humanas. Eu gosto muito de um tema voltado, e talvez esteja até um tema de outra prosa contigo, que é o tema de skills. Ou seja, tem uma máxima que diz o seguinte, a gente é contratado pelos hard skills, por aquilo que a gente aprende, as técnicas de trabalho, e acaba sendo demitido pelos soft skills, que é a forma como a gente atua. E, num papel de líder e numa posição de liderança, soft skills são absolutamente fundamentais, até muito mais do que os hard skills. Porque tem a ver com atitude, tem a ver com postura, tem a ver com como você se posiciona para a vida. E, no dia em que você está à frente de uma equipe, que é uma pessoa de 5 mil, 10 mil, 200, não importa a quantidade de pessoas, você tem que estar sempre caminhando de acordo com as melhores práticas, com os valores, os princípios, a ética, a forma de tratar as pessoas, o respeito, o carinho. Isso não significa que, como líder, você vai tolerar qualquer situação, não significa que você será complacente, não significa que você vai tolerar mediocridades ou coisa parecida. Mas, pelo contrário, no papel de líder, para que você tenha um time de alta performance, talvez a virtude mais importante que se precisa ter é conhecer as pessoas e saber das suas capacidades e de como você faz com que essas capacidades se tomem para que o seu time seja um time de alta performance. basta olhar tantos e tantos exemplos pelo mundo, não só no mundo corporativo ou público, mas também no mundo do esporte e tantas outras áreas de atuação, a gente vê isso acontecer. Então, quando a gente fala de carisma, quando a gente fala de um monte de coisas que são importantes para um líder, isso tudo tem que ser reconhecido pelas outras pessoas, tem que ser entendido pelas outras pessoas, você não se impõe como tal.